Significa que as políticas de segurança pública são descontinuadas, não são políticas permanentes, como deveria ser. Então, essas políticas são executadas de acordo com o recurso existente, de acordo com aquele programa elaborado. Quando aquele programa acaba e acaba o recurso, acaba a política também. E naturalmente, todos nós sabemos que a sociedade precisa de segurança diariamente. E assim a segurança pública fica no encargo exclusivamente dos Estados. Ou seja, nós começamos com um programa estrutural na base. E interessante isso que o senhor chama a atenção, porque de fato a área de segurança é a única que não dispõe de verbas federais, repassas federais específicas para esse tipo de gerenciamento. Então, o senhor acredita que um dos problemas que nós temos é um problema de base. Nós temos um problema estrutural que, digamos assim, começa errado. Com certeza, com certeza é isso daí, porque fica tudo a cargo do Estado. O nosso Estado, o Estado do Rio Grande do Sul, que atravessa uma crise financeira que não começou agora, que já vem de longa data. E aí, essa crise financeira, ela se abate por todas as atividades do Estado e na segurança pública também. E é isso que nós estamos sofrendo. O Rio Grande do Sul sofre essa herança econômica que recebemos e que até agora, apesar dos esforços do governador Sartori e de toda a área do governo, ainda não se conseguiu resolver adequadamente, até porque tem outras influências. A retração econômica que acontece no Brasil também acontece no Rio Grande do Sul. Secretário, o senhor acredita que a área de segurança, por ser uma área técnica, deveria ser uma área preservada de ideologia? Por que eu faço essa pergunta para o senhor? Porque durante muito tempo se tratou a polícia como bandido e o bandido como coitadinho. Isso não aconteceu só no Rio Grande do Sul, aconteceu em outros estados e, de resto, os chamados movimentos sociais tinham essa tendência de tratar a polícia como um inimigo e a marginalidade como coitadinho. Isso tem um componente estritamente ideológico. Então, começando já que nós estamos tratando desde a base os nossos problemas, o senhor diria que essa é uma área que precisa e deve ser mantida ao largo da ideologia e ser tratada de forma estritamente técnica? Com certeza, absoluta. E a gente observa a nível nacional que a maioria dos secretários de segurança são todos técnicos. Todos eles são técnicos. A maioria, a grande maioria. Pouquíssimos são políticos. Porque os governantes se deram conta que essa área tem que estar um técnico gerindo a área. A questão ideológica que está no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul também... Grenalizou, né, secretário? Grenalizou, mas é uma questão ideológica que é herança também do movimento militar. Então, veio aquela herança dali e continuou e nós verificamos que isso vai nas escolas, vai na saúde, enfim. Em todas as atividades, essa questão ideológica está presente, prejudicando a técnica e também tentando minimizar ou até desconhecer as leis. Secretário, o senhor tem origem nas fileiras da Polícia Federal, que tem, digamos assim, um treinamento diferenciado e uma preparação diferenciada. Como é que foi esse processo de adaptação, seu processo de adaptação? Porque o senhor já foi também secretário de segurança do Mato Grosso, então trouxe de lá essa experiência. Mas, a partir do momento que o senhor saiu das fileiras da Polícia Federal e assumiu a Secretaria de Segurança de um Estado, o senhor passou a lidar com um universo que muitas vezes passa ao largo da preparação do Policial Federal. Como é que foi esse processo de transição do senhor e como é que o senhor passou a lidar, digamos assim, com o... Vou usar uma expressão um pouco baixa, mas eu acho que é bem adequada para a situação. O senhor, de repente, passou a lidar também com o punguista. É. Na Polícia Federal, nós enfrentamos prioritariamente o crime organizado, que tem características próprias, modos operantes próprios e, portanto, tem formas diferentes de enfrentá-lo. Mas eu fiz um estágio de oito anos no Mato Grosso do Sul, que tem o crime organizado, mas também tem o crime desorganizado, que é esse que você falou. O crime desorganizado, a característica principal é a imprevisibilidade. Eu venho enfrentando essa imprevisibilidade desde lá do Mato Grosso do Sul, foram oito anos e aqui já há um ano e meio. Então, também consolidei algumas medidas, algumas táticas e algumas políticas para dar previsibilidade àquilo que é imprevisível. Essa forma como o senhor tratou o crime lá no Mato Grosso, certamente está diferente da tratativa aqui, porque hoje nós sabemos o estado do Rio Grande do Sul, talvez o senhor não possa usar essa expressão, mas eu posso. Nós estamos em um período pré-falimentar. O Rio Grande do Sul é um estado insolvente. Então, o senhor lida com a criminalidade, mas, de outro lado, o senhor lida também com a necessidade de manutenção da tropa. A manutenção do empenho da tropa, a manutenção do salário da tropa. E já nem se fala em ampliação, porque o déficit que nós temos é brutal. Como é que o senhor lida com essa dicotomia, ou seja, o senhor tem um problema do lado, fora do seu gabinete, mas tem um problema também do lado de dentro do seu gabinete? Veja só, Gustavo. Essa questão orçamentária financeira do estado, isso foi um componente novo para mim. Porque lá no Mato Grosso do Sul, no início, também teve um ano de muita dificuldade. Após o quê? Houve a possibilidade de saneamento e o equilíbrio orçamentário financeiro foi feito lá. Aqui, após um ano e oito meses, ainda não. Porque, com certeza, o Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior dívida de todos os estados brasileiros. E isso impacta muito a administração estadual. Esse foi um componente novo para mim aqui. Então, também, outras questões, como, por exemplo, a defasagem tecnológica. Havia uma defasagem tecnológica de 15 anos. Então, essa atualização nós fizemos, especialmente referente à investigação. Outra defasagem, na prestação de informações à sociedade. A nossa pesquisa das nossas estatísticas, elas eram feitas de forma manual. Agora, nós já adquirimos tecnologia atual em que já estamos na fase de implantação. treinando o primeiro pessoal, o efetivo. E, em breve, nós teremos condições, capacidades técnicas, de dar as informações quase que rapidamente, porque essas informações vão orientar o emprego dos efetivos aonde estiver acontecendo a criminalidade, especialmente para atender a brigada militar. Com o efetivo menor, nós temos que usar melhor os efetivos. Então, nós temos que empregar o efetivo aonde o crime está acontecendo. No bairro de maior criminalidade, na rua de maior criminalidade, no horário de maior criminalidade e contra aqueles tipos de crimes ali. Então, essa informação é preciosa para a brigada militar e ela já está trabalhando assim na operação avante. Mas a tecnologia, ela vai fornecer os dados para a brigada militar com muito mais rapidez. E, certamente, isso é decisivo numa hora como essa, por conta da necessária otimização dos efetivos. Nós não temos um efetivo que possa se ficar desperdiçando, muitas vezes, de uma operação secundária. Eu acho que esse é, digamos assim, o princípio básico de se usar bem o pouco que temos. Com certeza, Gustavo. Nós não podemos mobiliar a cidade toda com efetivo. Não temos mais condições de colocarmos policiais em todos os bairros, nas ruas, nas principais avenidas. Já não temos mais isso. Então, a atuação, ela tem que ser em cima da inteligência policial. E é isso que nós estamos aperfeiçoados. Vamos rapidinho ao intervalo comercial. E eu volto conversando com o nosso secretário, Vanto Irescine. A gente vai tratar de uma série de outros assuntos. A gente tem muito por falar. E você fica acompanhando a gente aqui no Pampa na Tarde, em nome do CRE, RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. E NET, o mundo é dos NETs. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso Pampa na Tarde, aqui na sua rádio Pampa. Hoje, com a presença do nosso secretário de Segurança, secretário Vanto Irescine, conversando conosco e abordando todos os temas. Bom, secretário, a gente começou pelo princípio, ou seja, as origens das dificuldades financeiras. E essa questão que o senhor levantou é muito interessante. E eu, com sua autorização, vou usar muito esse argumento por aí. Sempre que se fala em segurança, que é o problema estrutural originário. Saúde, educação, tem programas federais, tem recursos federais. A segurança, não. Os estados que se virem. Exatamente isso aí. E aí reside o grande problema da segurança. É a origem da encrenca, né? É, toda aí. Secretário, vamos abordar um pouco o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um recrudescimento do crime aqui nos últimos anos, por conta do tráfico de drogas, a guerra de traficantes, enfim. Eu disse aqui fora do ar, eu vou repetir agora no ar, porque eu não tenho necessidade de ser politicamente correto. Que é, por mim, os traficantes podiam se matar, que eu nem intervia. Por isso, quanto mais longe o caso aqui, melhor. O problema é que esses traficantes estão no meio da população, no meio de trabalhadores, de cidadãos. Qual é a origem disso, secretário? Pois é. Até 2006, existia no Brasil uma política que penalizava o uso de droga. Com isso, desestimulava o consumo. A partir de 2006, houve uma despenalização. O uso de droga é crime, mas está despenalizado. Isso passou para a sociedade que a droga estava liberada e começou, então, a aumentar o consumo de droga. Então, tem dez anos que aumenta o consumo das drogas no Brasil. Hoje, o Brasil é, com certeza, um dos maiores países do mundo consumidores de crack. Um dos maiores países consumidores de crack. Olha, que dado assustador esse. Um dos maiores. E isso em dez anos. Dez anos. Às vezes, eu fico pensando, até onde nós vamos com isso? Nós vamos no caminho da China, do ópio. É esse o caminho que o Brasil está indo? Então, e ainda mais quando eu vejo questões sendo levantadas, como a descriminalização e a liberação do uso da maconha. Ora, a maconha é uma droga que atinge todo o cérebro. Ela não atinge uma parte, ela não atinge apenas um hipocampo do cérebro. Ela atinge todas. Lenta, gradual e irrestrita. Significa que, em determinado tempo, ela vai tornar aquela pessoa totalmente imprestável. Vai acabar com aquela saúde daquela pessoa. Até porque o que menos tem hoje na maconha é a folha da cannabis ativa. Eles colocam uma série de outros produtos. O princípio ativo, eles foram fazendo modificações genéticas, tornando o princípio ativo, tetraída carnalminol, cada vez mais potente. Cada vez mais potente. Mas eu queria situar bem aqui. A maconha, ela atinge o cérebro inteiro. Já a cocaína, ela atinge um hipocampo. Se fosse possível, só para argumentar, se fosse possível fazer um transplante de hipocampo, não é possível, hoje em dia a medicina não tem. Mas se fosse possível, se tirasse aquele hipocampo e colocasse um outro, a pessoa se recuperaria. Já a maconha não. Vai ter que tirar o cérebro inteiro. Porque é isso que vai afetando. E isso vai afetando a saúde, mas não só a saúde individual. Qualquer uma dessas drogas, maconha, cocaína, crack, LSD, êxtase, todas elas, vem trazendo juntos crimes conexos. Homicídio, roubo, furto, latrocínio. Isso sem falar no poder de força exercido pelo tráfico de drogas nas comunidades, né? Sim. A disputa pelo domínio de território entre quadrilhas gera uma quantidade enorme de homicídios. A disputa. Então, quando uma facção percebe que aquela outra facção está mais fraca, eles vão lá e atacam para dominar. E aí começam aquelas guerras que é comum nas áreas de descoesão social. Nós temos áreas de descoesão social aqui em Porto Alegre, que são as conhecidas, são quatro áreas. E essas áreas que vieram se sedimentando ao longo de vários anos, estão cada vez mais infiltradas pelas facções negativas. E evidentemente que esse enfrentamento às facções negativas e esse enfrentamento à descoesão social não é missão só da segurança pública, das polícias. Ela é uma missão, ela é uma atribuição que começa com a família, com a educação, com a assistência social. Então, esses elos dessa corrente é que formam toda a segurança pública. E lá no final, então, o último elo é o elo da polícia. De modo que as áreas de descoesão social, nós podemos verificar que as escolas não aceitam muito bem o trabalho de prevenção desses locais, porque eu não sei bem ainda direito porquê, mas não aceito. As famílias estão desestruturadas, geralmente, nessas áreas. A assistência social tem dificuldade de fazer a gestão ali. Então, o rompimento desses elos, isso vem acontecendo quase que diariamente. Ou seja, temos um jovem ali que é presa fácil para o tráfico de drogas. Certamente, porque o jovem que é, muitas vezes, movido pela vaidade pessoal de ter o tênis, de ter a camiseta de marca, o traficante já oferece alguma remuneração para ele, para ele fazer alguma atividade ilícita, ilegal, e já ter uma remuneração e já possibilitar ele comprar esse tênis, essa camiseta, e vai havendo essa cooptação dos jovens para a criminalidade, a tal ponto que ele acha que aquilo ali é que é o correto. E aquilo ali é que é o bom, porque ele tem dinheiro fácil e ele compra e gasta o que ele quer. Secretário, esse processo, esse mecanismo de violência, certamente é possível se dimensionar em termos proporcionais. Dos crimes mais violentos, os crimes com arma de fogo e com arma branca, os homicídios que acontecem aqui na região metropolitana, que proporção o senhor estabeleceria com o envolvimento do tráfico de drogas? No mínimo, no mínimo, 70% para ser modesto. É de 70% para cima. Os crimes conexos de homicídio, de roubo, de latrocínio, todos eles vinculados a essa atividade criminosa que é o tráfico de drogas. Ou seja, as pessoas imaginam assim, ah, mas roubaram um carro de uma mulher feito no supermercado de tarde. Só que as pessoas não sabem, mas muitas vezes, quando a polícia realiza uma operação, ela descapitaliza, porque acaba com uma boca de fumo. Mas o dono da boca está devendo para o grande traficante. Aí precisa fazer dinheiro. Aí coloca os soldadinhos na rua para roubar carro, para fazer pequenos assaltos, enfim, para capitalizar, para ele recuperar a boca ou, na pior das hipóteses, não ser morto pelo grande traficante. Vamos falar desse grande traficante. Esse é o mais difícil de pegar, né, secretário? Porque ele não passa perto da droga, nem do dinheiro ele passa perto, o dinheiro só vai parar em contas escondidas. Como é que se pega esse grande traficante? Aí já estamos falando do crime organizado. O crime organizado tem várias características. Essas características, elas têm que ser investigadas com táticas e técnicas próprias. Mas são investigações demoradas, lentas, porque, como você bem pontuou, o topo da organização criminosa, o topo da Orcrim, as provas quase não chegam nele, ou se chegam, estão esfumaçadas. Então, não adianta nós prendermos a base ou a parte intermediária da organização criminosa e não atingirmos o comando, o comando principal. Então, quando, e a gente pode observar isso nessas grandes operações que, ultimamente, a Polícia Federal vem fazendo. Quando desencadeia a operação, ela atinge lá o topo, ou quase atinge. É, porque as investigações, a gente sabe aqui também, né, que nós temos... Eu não vou usar minhas palavras para o senhor, eu acho que nós temos uma das melhores polícias investigativas do Brasil. O senhor falou o seguinte, grande parte dos crimes, alguns crimes absolutamente estranhos, atípicos, nossa, a polícia consegue resolver, investigar em dois, três dias, uma semana, dez dias, acabou aquela história de crime insolúvel aqui no Rio Grande do Sul. E isso, na minha opinião, se chama competência dos policiais. Nós temos policiais experientes e temos uma garotada que está vindo aí com vontade, com dedicação, enfim. Bom, partindo desse princípio, nós precisamos dar à polícia aquele 30% de ação e 70% de inspiração. Que tipo de componente nós precisamos para o policial moderno, secretário? Nós precisamos de um policial que se imponha pela atitude, pela força, pela competência na ação, ou nós precisamos daquele policial que saiba deduzir, um nosso Sherlock Holmes moderno? É, nós precisamos do policial cerebral, precisamos do policial capacitado. Quanto mais capacitado estiver o policial, maior resolutividade ele vai dar para todos os problemas. Nós precisamos do policial que tenha uma visão estratégica, uma visão de futuro, e que saiba analisar a situação e, a partir dessa análise, aplicar as técnicas adequadas àquela análise para se atingir os objetivos que se pretende. Então, a capacitação é uma das políticas essenciais para cada vez mais preparar os policiais. Mas, nesse sentido, essa é uma das grandes políticas que nós estamos introduzindo aqui no Rio Grande do Sul. Veja, nós, nesse um ano e oito meses, capacitamos 25 mil policiais. 25 mil. 25 mil. Quantitativamente. Porque tem policiais que foram capacitados duas, três, quatro vezes. Outros, uma vez. Mas, 25 mil foram capacitados. E o meu objetivo é atingir quantitativamente 50 mil ao longo do tempo. O senhor diria que isso foi decisivo para a gente ter, por exemplo, três ou quatro casos rumorosos que tivemos há uns meses atrás, que foram solucionados de forma rápida e até surpreendente pela polícia. Aquele misterioso caso da família lá do Jardim Tuco, que foi uma família toda assassinada. A polícia, em uma semana, descobriu quem era, identificou. O caso da escola. O caso da escola também. Estavam atribuindo ao tráfico. E não era. E não era. Aquela outra menina que falou de estupro, coisa e tal, e que a polícia logo identificou e viu que não... Quer dizer, esses casos, que até algum tempo atrás se entendia como casos complexos, que envolviam investigações demoradas, a polícia solucionou em três, quatro dias, uma semana, o crime. Olha, foi fulano, foi beltrano, fizeram, e já encaminhou a inquérito e chamou o Ministério Público. O senhor diria que essa capacitação é um fator decisivo para essa rapidez, essa resposta rápida? Com certeza que é. É uma capacitação que já vinha acontecendo. E, naturalmente, é que eu dei continuidade e acelerei e aumentei a velocidade e a quantidade e a qualidade desses cursos de capacitação. Também na perícia. A perícia do Rio Grande do Sul, embora pequena, diminuta, ela é muito bem qualificada, é muito boa, e alguns crimes têm sido resolvidos ou têm se atingido o caminho principal da investigação via perícia. Eu trouxe aqui uma vez o presidente do IGP e ele me disse, olha, a gente assiste aqueles filmes americanos, a ebulofluorescência, aquele negócio, a gente tem tudo aqui. Só que a polícia não anda com isso no meio da rua fazendo gracinha, nem faz filme disso. Mas a gente tem esses recursos e isso explica em parte também... É, você vê, naquele caso da restinga, em que quatro mulheres foram pegoladas, o fio da meada foi pegado pela perícia. Porque quando a perícia examinou todo o local do crime, ele foi examinando todos os tipos de sangue que encontrou naquele ambiente. E aí, através dos tipos de sangue, identificou a quem pertencia e descobriu, então, duas gotas de sangue em um determinado local, que não era de nenhuma das vítimas. A partir do exame daquela gota, daquelas duas gotas de sangue ali, chegou no autor. Ou seja, exclusivamente técnica. Exclusivamente técnica. E veja só, que o autor havia lavado o local aonde, porque ele cortou a mão usando a faca e o instrumento que ele usou para degolar as mulheres, ele cortou a mão e da mão caiu uma gota. Mas ali onde caiu, ele limpou. Mas tem produtos químicos, a perícia determina os químicos que conseguem identificar e ler o código genético daquela amostra de sangue que está ali. E a partir dali, então, chegou no... Essas provas são decisivas em tribunais. Secretário, vamos falar agora do nosso dia a dia. O senhor está com cobertor curto, mas ao mesmo tempo as pessoas andam assustadas nas ruas. Que recado a gente pode dar em relação a procedimentos imediatos, a esse primeiro momento que nós vivemos? O Gaúcho está vivendo à beira de um ataque de nervos. Que tipo de esperança a gente pode dar de mudar isso, secretário? Apesar de todas as dificuldades financeiras, o governador Sartori autorizou a segunda fase do plano de segurança pública, onde o Estado estará investindo 166 milhões em várias ações, em várias etapas. Uma delas é a destinação de mais recursos para hora extras e diárias, com a finalidade de aumentar o quantitativo de efetivos naquelas 19 cidades onde acontecem 85% dos crimes. Uma delas é a Porto Alegre. Então, com a operação avante da Brigada Militar, também ampliando a atuação da Polícia Civil e da Perícia. A Polícia Civil já está trabalhando com essas horas extras. A Brigada também. Então, essa daí é uma ampliação do quantitativo de policiais. Essa é uma emergencial. Também está autorizado dentro do plano o chamamento dos policiais já aprovados anteriormente. Então, serão chamados agora 550 brigadianos, 220 da Polícia Civil. A Polícia Civil, inclusive, já publicou em diário oficial, já está fazendo as providências administrativas para, ainda no mês de agosto, começarem os cursos. A Brigada Militar também pretende ver se consegue superar toda a necessária burocracia para, ainda em agosto, início de setembro, começar o chamamento. Com relação à perícia e à SUSEP, também, nesse programa, o governador autorizou a realização de concursos. Então, haverá concursos para a SUSEP, serão 700 novos servidores e também para a perícia. E também para a perícia. Então, essas são algumas... O reaparelhamento. O reaparelhamento com aquisição de viaturas, armamento, colete de proteção, munição. São todas as ações que compõem o plano de segurança, segunda fase, os bombeiros. No momento, nós temos uma formação de 220 policiais, sendo 178 da Brigada Militar e 50 dos bombeiros. Estamos também já finalizando a separação dos bombeiros da Brigada Militar, que isso estava previsto na Constituição Estadual. Agora, já essa semana que passou, publicou a lei orgânica e outras leis já estão sendo trabalhadas e, em breve, serão enviadas para a Assembleia Legislativa. De modo que todas essas providências têm como objetivo reduzir a criminalidade e propiciar, propiciar, nas 19 cidades, uma maior sensação de segurança, uma maior elevação da capacidade de elucidação dos crimes. E a Polícia Civil tem uma capacidade aí, um percentual de quase 75% nos homicídios, por exemplo. E na Torcílio também. Agora, eu quero dizer, Gustavo, que o Rio Grande do Sul, com suas 479 cidades, tem 320 cidades que não aconteceram nenhum homicídio. Zero homicídio em um ano, alguma cidade de dois anos e até três anos que não acontece nenhum homicídio. Outros crimes, como o roubo e o furto, índices e quantitativos muito pequenos. Bom, isso tem até na igreja, né? Secretário, o senhor está indo agora para o nosso Pampa Entrevista, na TV Pampa, com o nosso Paulo Sérgio Pinto, mas eu quero encerrar essa entrevista. São cinco perguntas que eu sempre faço para a resposta rápida, sim ou não, e uma frase, talvez, justificando a sua resposta. Mas uma delas o senhor já deu, que eu ia perguntar ao senhor sobre se o senhor apoia ou não o recrudescimento da lei de drogas. E, pelo que o senhor disse, concorda que é preciso recrudescer a lei de drogas e apertar. Então, vamos às perguntas diretas. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou a favor da responsabilidade, independente, da capacidade de compreender o ato que está fazendo, independente da idade, assim como é em países de primeiro mundo, Europa e também nos Estados Unidos. Ou até 10 anos, né? Tem galo de 11 anos em cana lá. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? A pena de morte, para determinados casos, aqui no Brasil nós não temos essa previsão. Mas, se viesse, eu acredito que seria bem-vindo, porque como que um indivíduo condenado a 300, 400 anos, ele não vai ter vida suficiente para cumprir aquela pena. A parte técnica da polícia, o senhor acredita que ela deva ser estritamente de policiais ou podem ter técnicos de outras áreas atuando dentro do sistema policial? Dentro das instituições policiais, essencialmente policiais. Na elaboração das políticas, também policiais, mas poderão estar assessorados de outras atividades. E a pergunta final, o senhor é contra ou a favor da flexibilização da lei do desarmamento? A sua favor, porque quando se fez a lei do desarmamento, e eu trabalhei nela, eu trabalhei na elaboração dela, se pretendia enxugar o meio circulante, ou seja, retirar as armas de circulação. E o que foi que aconteceu? Tirou-se de circulação as armas que estavam nas mãos de pessoas de bem, mas não se retirou as armas que estão nas mãos dos criminosos. Portanto, eu acho que precisa ser modificada a lei do Sinar, que institui as restrições ao uso de armas, para permitir que os cidadãos de bem possam ter condições de se defender, principalmente na área rural. Uma honra recebê-la, secretário. Seja sempre bem-vindo ao microfone da Rádio Pampa. Muito obrigado, Gustavo. E também foi uma satisfação falar com você, pelas perguntas muito boas que você fez, e poder responder aos seus ouvintes. Nosso secretário de Segurança, Vantuir Jacine, conversando aqui na Pampa.